E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Na verdade eu tô mais ou menos, né galera? Em um vídeo anterior meu aí, eu falei que ia ter o último desafio das interesseiras e galera, realmente eu tava disposto a parar com o desafio das interesseiras só que mano, não tem como eu parar com isso, conviver no meu dia a dia cheio de interesseira de moto pra tudo lado. Vocês vão entender através do vídeo de hoje. Eu marquei disso aí com a menina, mano, e eu tava conversando com ela pelo Facebook galera, a menina toda hora perguntando da XJ, toda hora perguntando da moto e mano, sinceramente eu fico triste, eu fico triste com isso. Por quê, mano? Porque a menina é interesseira. Então eu vou fazer o seguinte, eu marquei de encontrar ela e eu vou pegar e vou de today eu vou com a minha CG 125, minha motinha, eu quero ver, mano, a reação dela, mano pelo tanto que ela perguntou de XJ, a hora que eu chegar lá de today é impossível ela ficar quieta, mano não é impossível. Então eu vou fazer esse teste aqui. Então galera, se você gostou da ideia, já vamos deixar o like com força, vamos dar voador e soco no like, beleza? Se você é novo, não esquece de se inscrever e se você já é inscrito, ativa o sininho de notificações, beleza? Antes eu queria dar um aviso rápido aqui pra vocês. Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Onifootball. Pra quem não conhece a Onifootball, eu vou mostrar pra vocês esse aplicativo maravilhoso que fala tudo sobre futebol. O aplicativo Onifootball é um aplicativo ideal pra quem quer estar ligadão sobre tudo que está rolando naquele seu time favorito, as informações sobre outros times. Aqui a gente tem uma página inicial completa de notícias sobre outros jogadores, sobre outros times. A matéria aqui sobre nosso parça Neymar. A gente também pode ver aqui a quem a gente está seguindo. Aqui no caso, o meu time que eu coloquei pra seguir é o Corinthians. Então eu tenho as informações de tudo que o Corinthians está fazendo. Então se você gostou dessas funcionalidades que o aplicativo da Onifootball tem, faz o download no primeiro link da descrição. e você pode baixar ele tanto pra Android quanto para iOS. Beleza? Onifootball. Então agora, sem mais enrolação, vamos lá buscar essa garota. Eu vou de today e vamos ver a reação dela a hora que eu chegar na casa dela com a todayzinha e não com a XJ. Bom, rapaziada, estou chegando aqui na casa da mina. Vamos ver a reação dela. Está esperando ele no portão já. Quero ver. Provavelmente eu vou ler o XJ, né? Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bem? Você aqui é o Mike? Aham. Nossa, você está tão diferente. Por quê? Ah, é que nas fotos eu te vi com outra moto e tal. Não, é que eu vim com essa aqui hoje. Tem problema? Ah, não sei, né? Eu preferia outra, mas... Ah, mas vamos assim mesma. Vamos tentar, né? Oi? Vamos tentar, né? Ah, você que carrega tudo igual, gatinha. A moto é velha, mas ela é... É velha e não está querendo me explicar, né? Oi? Não está querendo nem segurar, né? É, mas uma hora liga, né? É melhor que andar a pé. Não é verdade? É. Então... Às vezes eu andar a pé nem é tão ruim, né? Do que andar com a moto a pé. Ah, mas o que é que tem a moto? Ah, nada! Você está ativo? Eu não gosto de moto esportiva. Você gosta de moto esportiva? Oi? Você gosta de moto esportiva? Eu gosto de moto esportiva. Tipo, as pessoas que eu vi na foto, lá... Ah, entendi. Não, não sei. Então, meu, onde que... Onde que você vai querer comer? Você estava falando tanto que ele queria comer um lanche? Então, não sei. Você que falou que tinha lugar da hora que a gente comer. Vamos comer um açaí, alguma coisa assim. Ah. Vamos, vamos, então, né? Mas você não quer passar lá pegar essa moto? Oi? Você não quer passar lá pegar essa moto? Não, mas a gente vai com essa. Ah, mas eu queria curtir na sua outra moto, não é? Como é que o maior que tem na Inessa, meu Deus do céu? Ah, pra mim tem diferença total. Ué? Pra mim não tem, não. É tudo... É tudo meu mesmo. Tanto a Tudê quanto a... Oi? Essa moto é totalmente diferente. Vindo lá em cima. Você quer chamar a atenção, né? Você quer chamar a atenção. Claro, se for pra ser de casa, você quer chamar a atenção. É... Tô parecendo aquelas maria gasolina, pô? Nada a ver com maria gasolina. Hã? Leva a diferença entre gostar de moto esportiva e ter maria gasolina. Depende. Você tá tirando a moto aqui que nem doida, desde a hora que você nem subiu na moto. Eu não tô tirando a moto, não. Você nem subiu na moto, você já tá falando mal, mano? Você tá doidona? Ah, isso também não pode falar mal. Vou ser sincero. Oi? Desculpa, que isso pra mim não foi falar mal. Foi ter... Ah, é? Então eu entendi, então. Vou tirando, né? Então eu gosto, eu faço transito. É, vamos fazer assim, vamos buscar a XJ, então. Você quer andar de XJ? Você quer andar de XJ? Não, eu não tô entendendo ainda, porque você tá reclamando tanto, meu. Você sabia que eu tinha essa moto? Você não é trouxa? Mas o nosso convidado foi outro, né? A gente já dá um rolê de XJ, né? Ué, mas acontece imprevisto. Imprevisto? Deixar a lenha? Minha mãe tava lavando lá, varando, não tinha como tirar a XJ, tudo isso daí já tava na rua, entendeu? Ah, mas agora já deu tempo da nova. Mas não tem problema. Tem. Eu moro, moro aqui perto. Tu conhece aqui? Não é estranho pra mim, meu. Tá doido, mano. Tu já viu esse lugar em algum lugar antes? Oi? Já viu esse aqui em algum lugar antes? Não. Não? 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 Não é... Faz assim, ó. Pega e fica aqui. Então espera eu buscar a moto. Eu? Não vou buscar a moto. É, eu não vou levar você, não. Por quê? Porque você tá tirando minha moto faz horas. Fica aí com esses galinhas aí. Isso aqui é louco, louco. É que você foda. Fica aí, desce, vai. É verdade. É muito interesseiro. Olha o jeito que você tá falando da moto, meu. Mike, você tá fazendo tudo isso mesmo. Fica aí, vai. Dá aqui meu capacete. Mike, você tem que ter que ir. Aproveita e compra uma moto pra você também. Mike, não, mãe. Ah, tá tirando, louco. Olha o jeito que a menina fala, mano. A menina é maluca, velho. Quer saber, rapaziada? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a XJ. Mas ela não vai andar de XJ. Eu vou pegar a XJ e vou voltar aqui só pra tirar onda com a cara dela. Mal, velho. É, rapaziada. Vamos ver se eu encontro ela de XJ. Vou trolar ela de novo. Vou trolar ela de novo. Vou falar que foi brincadeira, tá ligado? Jamais eu ia fazer isso. Que foi tudo brincadeira. Então, vamos ver se ela vai ficar de boa. E vamos ver se eu encontro ela aqui, né? Do jeito aqui pra cima não tá. Vamos ver se não tá por aqui. Perda das galinhas ali não tá também. A galinha tá ali até agora. A outra galinha, não sei. Calma, gente, que vai dar. Mas, útil. Tá bem ali, Lolo. Tá subindo a rua. Pegadinha do malandro. Você achou que ia deixar isso aí aqui? Mike, você deve estar achando que eu sou só das meninas que você tá acostumada. Não, eu tava brincando, meu anjo. Tipo de cara. Não, você acha que ia deixar isso aí aqui? Eu te juro, eu fiquei muito brava, de verdade, Mike. Você tá brava? Você é uma brincadeira besta do caramba, meu. Relaxa. Relaxa. Eu fiquei muito puta com você, de verdade. Vai, agora você vai sossegar, periquita. Você vai andar de XJ, né? Eu me deixou muito brava, meu. Hã? Muito brava, de verdade. Não sei o que você fez isso aí. Você é brincadeira mais idiota, meu. Eu voltei pra te buscar. Você acha que ia deixar isso aí aqui? Vai, vamos logo que não... Eu não duvido nada. Olha as suas amigas ali, ó. É, pergunta pra suas amigas onde elas estão. Vai, vamos. Agora vai, hein? Agora vai. Olha aí, subiu na garupa. Oi? Não é difícil você ter que subir. Te deixar ali? Ah, você acha? Oi? Não, meu, mas... Você tá marcando. Mas, tipo assim, eu fiquei bravo com você também. Você pegou o jeito que você falou da minha moto. Como que você vai falando que a Today é velha? Não tem nada... Hã? Nada que eu fiz pra você também. Tá, vamos dar uma volta. Mas então você tem que assumir uma coisa pra mim. Você é Maria Gasolina Interesseira. Não sou, Maria. Claro que é. Ué? Agora você tá toda sorridente aí atrás. Com certeza? Toda feliz. Só por causa da moto. Agora tá tudo tranquilo. Agora tá de XJ. Agora você não reclama. Pode? Agora você tá de XJ. Você não reclama. Tá tirando nada, vai. Vamos descer essa rua aqui. Vamos descer essa rua aqui. Eu tô descendo a rua aqui pra nós dar um rolê, ué. Mas, não sei. Olha, é reduzida. O pistão vai sair no tanque. Mas, onde você tá isso? Ixi, nem te conto. Mas, você tá louco? Onde você tá isso, meu? Não, você é interesseira. Você vai ficar aqui. Eu vou te deixar aqui agora. Olha, já tá na porteira ali, ó. Hã? Não, você... Vou te deixar aqui. Você é louco? Olha o jeito que você falou. Olha o jeito que você tava falando comigo ali, catudezinha. Vai. Desce. Eu não acredito que você tá batendo isso, mano. Você tá louca, mano? Você vai bater em mim? Não, você vai ficar aqui. Não, você vai ficar aqui. É, rapaz. Chijuatão, rapaz. Meu Deus do céu. Como que o Mino vai subir isso aqui a pé agora? Nossa, não deu. Ô, poeirão, lá. Tu corre. Tchau. Fica aí com Deus. Quanto tempo, hein? Tudo aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.